Agentes financeiros receberam com otimismo a aprovação da reforma e o dólar comercial caiu. Fechou o dia com o menor valor em dois meses. A aprovação da reforma teve boa aceitação no mercado financeiro. Uma boa parte do movimento de ajuste para cima dos preços, o mercado já antecipou. Eu diria que uns 90% do que o mercado acionário, medido pelo Ibovespa, teria que subir, já subiu. Agora tem uns 10% para ele continuar subindo depois de confirmada a aprovação da reforma no Senado. Então, eu diria que o mercado ainda pode chegar nos 110, 115 mil pontos, isolando os efeitos da reforma previdenciária. Depois da Previdência, o governo deve dar sequência à agenda reformista. Já na próxima semana, a equipe econômica deve enviar ao Congresso Nacional projetos de lei para aumentar o controle dos gastos públicos, desonerar o orçamento da União e aumentar o repasse de verbas para estados e municípios. Medidas que são consideradas fundamentais para o país retomar a trajetória do crescimento. Agora vamos para os outros objetivos, né? Reforma tributária, administrativa, o mundo continua girando.